Mas realmente, pá, Deus se existe, deve ser mesmo um comediante daqueles maus, tipo eu, tipo Alexandre Ferreira. Não sei se já esqueci mas o meu nome é Alexandre Ferreira, mas podem chamar-me bem-vindo, que é o que eu prefiro ser chamado da cama. Se não pensem comigo, pá, o Carlos Castro foi castrado, o Angélico foi com os anjinhos, e a Sónia, brasão... Não, sinceramente, muita gente diz que o Renato Ceaba, naquela noite, estaria possuído por um memório, eu acho que por nocares de Castro, nas salas de inglês, pronto... Em relação àquilo que aconteceu naquela noite, naquele hotel lá em Nova Iorque, acho que muita gente ainda está à espera que o Renato Ceaba... Epa, e vocês lembram-se de um bruxo chamado de bruxo espectro? Lembra-se. Foi um bruxo que rogou uma praga ao Cristiano Ronaldo. Já, a Irina deve ser das muita manacana. Mas dizem que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, com o Strapone, segundo a Rihanna... Cristiano Ronaldo, para ti eu só tenho duas palavras... Analfabeto. Eu percebo a paixão do Cristiano Ronaldo pela Irina, eu percebo aquilo, porque... Sustado de Madeirense, com analfabetismo, aquilo deve-me parecer até que sou a mesma russo. É verdade. Mas o bruxo espectro... Morreu. Estranhamente. Não tinha nada previsto. Parece que a única maneira que um bruxo morrer, perver a sua própria morte, continua a ser o suicídio. Eu gostava muito de me suicidar, mas infelizmente não tenho gás em casa. É verdade. É verdade. Mas na realidade ela estava em trenhos para a Al-Qaeda e passou os testes com distinção. E eu acho que é preciso nós termos muito cuidado, porque ela depois do acidente saiu pelo seu próprio pé e disse que ia continuar a lutar. E continuou a lutar. E continuou a lutar. Aliás, nós vimos lá aí, numa tua cara, numa mulher estranha, a tentar o suicídio através do desafinâncio. E, por isso, alguém devia dizer que nunca ninguém morreu a desafinar. Agora, ouvi-la desafinar é capaz de ter provocado alguns. Por exemplo, no Solares, eu tenho a certeza que é enganado. Disseram que a Piscina não ia ter água. Tenho quase certeza que ela disse. E eu sei, eu tenho quase certeza que ela está mortinha para ir ao OLE. Mortinha, mortinha. Foi uma ideia dela, uma edição de solidariedade, uma edição de solidariedade do outro carro não é estranho. Só com doentes da unidade queimados onde ela esteve. E eu também tenho algumas ideias para edições de solidariedade do outro carro não é estranho. Tenho uma ideia que é, o programa passar-se-ia a chamar A MINHA CARA METADE NÃO ME A ESTRANHA Para pacientes de Alzheimer. E para os casos mesmo muito graves, A MINHA CARA NÃO ME A ESTRANHA. A MINHA CARA NÃO ME A ESTRANHA Ela, depois do acidente, lançou um livro. Já não ameaçava tudo o que ela tinha lançado antes, a mensagem de sal de jantar, de frão, frigorífico. E eu concluo numa canção, a qual vou cantar agora para vocês. Tô sempre a usar este arpecho... Vou-me mudar. O que é que achas, Luzinho? Múdas? Múdas? Não, não é grande coisa, quer dizer, mas também o artista, isto não está a funcionar não, eu comprei este, é quase nada. Muita gente dirá que eu sou um cabrão, por gozar contigo, só de abrasão, sempre vestiraste no nosso coração, na capa da GQ, deste-nos muita tensão, oh Sónia, Sónia, razão, pôs-te numa explosão, quiseste imitar o Japão, abriste gradamente o bico do vulcão, isso não se faz não, gosto muito de mexericão. Ficaste com o meu coração. Ficaste com o meu coração. Eu gosto sempre de acabar com o Sónia, Brasel, literalmente. Um beijinho só no Brasil, um bocado que vos estejas, deve estar no segundo região. E eu gostava muito, e pronto, este é o final do meu espectáculo. Muito obrigado, de fundo do coração, a vocês todos por estarem aqui. Esta foi a minha primeira vez, em cima deste palco, sozinho a entreter-vos, com estas parvoices todas durante uma hora. Foi a minha primeira vez na minha vida. Foi muito melhor que a minha primeira vez a outra. Porque na altura estava muito na moda aquela música do Zininho, mas sabe? E essa é a sua música. Pronto, a minha primeira vez foi... Portanto, eu juro-vos, agradeço-vos profundamente, de fundo do coração, de terem estado aqui esta noite, por não saberem ainda o resultado do Big Brother. E eu gostava de me despedir de cada um de vocês pessoalmente, de cumprimentar-vos com dois beijinhos ou isso, mas eu vou-me despedir à francesa. Au revoir, até agora. Aplausos 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 Aplausos